O mar quer mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Seminário na Assembleia Legislativa debate a municipalização do trânsito. Projeto de lei propõe a gratuidade nos estacionamentos dos hospitais particulares do Estado para acompanhantes de pacientes. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que permite a trabalhadora adiar a licença maternidade se o recém-nascido continuar no hospital. O Ceará é o estado com o maior percentual de jovens aprendizes admitidos formalmente pelas empresas. O Jornal Assembleia está no ar. Boa noite. A municipalização do trânsito voltou a ser tema de discussão aqui na Assembleia Legislativa. O projeto lançado no ano passado pelo Ministério Público do Ceará visa conscientizar os gestores municipais sobre a importância de reduzir os impactos com a saúde. Reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito é um trabalho que depende da conscientização e da mobilização de toda a sociedade. Para que isso ocorra, é preciso que seja feita a municipalização do trânsito nas cidades com mais de 20 mil habitantes. Atualmente, dos 69 municípios do Ceará que estão formalmente com o trânsito constituído, apenas um pouco mais de 20 implantaram integralmente o serviço de tráfego e fiscalização. O coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público do Ceará, Hugo Porto, destacou os impactos positivos da municipalização do trânsito. A importância maior da municipalização do trânsito, antes de mais nada, é proteger vida, proteger família, proteger de tragédias que ocorrem, inclusive deixando sequelas perenes, perpétuas. A ideia de disciplinar o trânsito, antes de mais nada, é trazer para o município uma vida mais pacífica, uma vida mais cidadã. O deputado Nezinho Farias, presidente da Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia, disse que alguns gestores têm dificuldade de municipalizar o trânsito devido à situação financeira. O parlamentar foi prefeito de Horizonte e responsável pela implantação de um departamento de trânsito na cidade. Segundo ele, essa medida traz muitos benefícios para os municípios. A questão da segurança, quando você vê um veículo no município desse estranho ou andando em alta velocidade, qual órgão que você vai procurar, se você não tem um órgão que fiscalize o trânsito. Então, acho que tem tantas coisas boas, sem falar nessa questão dos desgastes, das dificuldades. Dificuldades todos os órgãos vão ter. Mas, assim como tem a questão das dificuldades, que se fala dos gastos financeiros, também tem o retorno financeiro. Além da diminuição de acidentes e mortes, a municipalização do trânsito ainda garante que outras ações sejam concretizadas, como, por exemplo, assegura a efetividade do controle e fiscalização, promove o aumento da arrecadação de receitas legais, diminui a sobrecarga de recursos na saúde e combate à criminalidade. Só no IJF, o maior hospital de trauma do estado, 70% dos leitos são ocupados por vítimas de acidentes de motos, principalmente pelo não uso do capacete e pela falta de habilitação. O superintendente do DETRAN, Igor Ponte, ressaltou que mais de 60% dos acidentes com motos acontecem na zona urbana dos municípios. O combate à sobrecarga do sistema de saúde, imaginemos nós, no hospital, que está ali tomado, os leitos tomados em virtude de acidentes de trânsito e que alguém, por exemplo, que tem um problema cardiológico, quando vai ao hospital está tudo tomado de algo que poderia ser evitado. Isso é um ganho em relação à qualidade do serviço público e uma redução também do custo de manutenção do sistema de saúde. Na tarde desta segunda-feira, o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará visitou a Assembleia Legislativa. Ele veio entregar um projeto de lei que visa a criação da Secretaria Judiciária do primeiro grau do estado. O desembargador Washington Luiz Bezerra de Araújo entregou em mãos ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, um projeto de lei de autoria do poder judiciário. A proposta sugere a criação da Secretaria Judiciária do primeiro grau do estado do Ceará. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, a medida daria mais agilidade na resolução dos processos, haja vista que unificaria todas as secretarias judiciárias. Nós vamos criar uma estrutura para realizar todos os trabalhos que hoje são pulverizados nas unidades judiciárias, nas comarcas, nas varas. Nós vamos nos concentrar num lugar só para ganhar em escala e permitir padronização, automação e, em suma, ganhar celeridade, produtividade. De acordo com o projeto, seriam criados 42 novos cargos e, ainda segundo a proposta, as despesas decorrentes da instalação de novos postos de trabalho ficariam por conta do orçamento do poder judiciário. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, todas as medidas que visam dar celeridade aos processos são bem-vindas. Uma ideia, eu que acompanhei o discurso e a posse do presidente Washington, no Tribunal de Justiça, é da celeridade aí, que é uma das grandes reclamações, de um modo geral, da população que vê, às vezes, um processo demorar muito. E a criação da secretaria vai no sentido de acelerar, de melhorar essa interlocução com o judiciário. A Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará realizou hoje, na Assembleia Legislativa, uma sessão ordinária de julgamento de amnistia de ex-presos no período do regime militar. A reunião foi requerida pelo deputado Carlos Felipe, do PCdoB. Nos últimos quatro anos, o governo estadual destinou R$ 1,5 milhão para o pagamento de idenização a ex-presos políticos cearenses no período do regime militar. Ao todo, foram 53 anixiados que receberam o pedido de desculpas do Estado. Mas algumas famílias ainda aguardam a reparação financeira, que pode variar de R$ 5 a R$ 30 mil. O intuito do encontro é reunir a Comissão Especial de Anixia, Wanda Sidou, vinculada à Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos para analisar os casos pendentes. Essa comissão é constituída por representantes da sociedade, representantes do Estado e representantes do Legislativo. E ela é feita uma solicitação com base na história, no processo, com dados, com informações, com registro. É um momento realmente crítico da sociedade, que as pessoas não podiam se manifestar, que não podiam se reunir na rua, que não podiam conversar, que não podiam se discutir, que não se podia votar. Foi essa a fase da história que nós vivemos e que certamente mudou a vida de muitas pessoas. É mais um passo que o Estado do Ceará dá, no sentido de fazer justiça com as pessoas que foram alvo de extrema violência por parte do Estado ditatorial que vigorou no país entre 1964 e 1979. Nós já apreciamos cerca de 300 processos, ainda tem um estoque de 250 processos para ser avaliado. Nos casos analisados estão um radialista e dois deputados estaduais, Eloy Teles, Luciano Campos e Francisco Vasconcelos. O sobrinho do ex-deputado estadual, Luciano Campos, que teve o mandato cassado na época, explica que o pedido de desculpas e a indenização financeira não vão reparar os danos sofridos ao tio e à família. Mas é algo que, de acordo com ele, precisa ser feito, até para que a história não se repita. É uma demonstração da Comissão Estadual de Anistia de que ele foi injustiçado por conta disso, por conta da cassação do seu mandato de deputado estadual. Ele ficou muito traumatizado, perdeu a motivação de viver e terminou morrendo por antecipação, com 62 anos de idade. Tramita aqui na Assembleia um projeto de lei que propõe a gratuidade nos estacionamentos dos hospitais particulares do Estado para acompanhantes de pacientes. A matéria é de autoria do deputado Leonardo Pinheiro, do PP. Muita gente que vai até o hospital particular em Fortaleza prefere estacionar do lado de fora por conta do preço que se cobra dentro do prédio. O hospitalismo, e outra coisa, ele impõe que você coloque no débito no cartão. Fica muito distante para a gente estacionar, a gente tem que arrumar uma vaga em um lugar que esteja disponível e é difícil, né? Tramita na Assembleia Legislativa do Ceará um projeto de lei que pode mudar essa realidade. A ideia é que hospitais particulares do Ceará que contam com estacionamento próprio ou terceirizado passem a não cobrar mais a permanência do veículo do cliente. Ou seja, fiquem obrigados a oferecer gratuidade deste serviço para o acompanhante do paciente internado. O benefício deve se estender durante todo o período em que o paciente permanecer internado no estabelecimento privado. Esse projeto visa que aqueles acompanhantes que estão realmente cadastrados no hospital e, obviamente, um único só acompanhante, que eles tenham gratuidade enquanto aquele paciente que eles estão acompanhando estiver internado nesses hospitais. Uma medida, obviamente, de justiça. A gratuidade ficará limitada a um acompanhante por paciente desde que esteja cadastrado na unidade hospitalar. Se o projeto de lei for aprovado, os estabelecimentos hospitalares vão ter que colocar em local visível uma placa de fácil compreensão alertando o consumidor sobre a existência desta lei, com a seguinte expressão É gratuito estacionamento para acompanhante de paciente internamento nos termos da lei estadual. As unidades hospitalares que desobedecerem a lei vão ficar sujeitas a sanções, como a advertência na primeira autuação e multa de até 10 mil reais quando tiver reincidência. Daqui a pouco, Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que permite à trabalhadora adiar a licença maternidade se o recém-nascido continuar no hospital. O Ceará é o estado com o maior percentual de jovens aprendizes admitidos formalmente pelas empresas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite à trabalhadora adiar a licença maternidade se o recém-nascido continuar no hospital. A proposta ainda precisa ser votada no Senado. O projeto de lei aprovado na Câmara é de autoria da deputada Renata Abreu, do POD, de São Paulo. A matéria que será enviada ao Senado permite à trabalhadora adiar a licença maternidade se o recém-nascido continuar no hospital. O texto aprovado recebeu substitutivo sobre o pagamento do salário maternidade. De acordo com a redação aprovada, a critério exclusivo da trabalhadora, ela poderá pedir a suspensão da licença maternidade após decorridos 15 dias de seu início se o recém-nascido permanecer internado. A ideia é garantir que, em casos mais sérios de tratamento da saúde do bebê, a mãe não seja prejudicada com uma licença menor para cuidar da criança quando ela voltar para casa. A partir da alta hospitalar, a licença será retomada pelo prazo remanescente. A neonatologista Francial Zilavor explica que a medida beneficia a mãe que precisa, depois da alta da criança, ficar com ela mais tempo em casa. A presença da mãe é fundamental, porque ela vai desenvolver aquele laço afetivo, o que é muito importante para a recuperação do bebê, bem como a questão nutricional do bebê. O bebê tem que estar com essa capacidade plena de alimentação e essa maturidade, digamos, para enfrentar a vida lá fora. O texto do projeto de lei garante para todas as seguradas da Previdência Social o direito a receber salário maternidade junto com a licença, dentro da mesma suspensão. Assim, o pagamento será retomado pelo prazo restante após a alta hospitalar do recém-nascido. Edilene deu à luz a gêmeos prematuros e vai ter que ficar com eles no hospital até pelo menos o mês de maio. Porque nasceram de 26 semanas, prematuro, né? Quem também aprova a medida é a costureira Dagna Santos, que deu à luz a pequena Maria Eduarda, há menos de uma semana. Porque aí eu vou ter mais tempo para cuidar da minha filha, em casa, vou ter mais tempo para aproveitar um pouquinho mais, né? Porque se estivesse no hospital, era mesmo que nada o tempo, a licença, né? O Ceará foi destaque no Brasil com o maior percentual de jovens aprendizes admitidos pelas empresas em 2018. A informação é da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para o Emprego do Ministério da Economia. Deisiane fez muitas entrevistas de emprego, mas nunca foi contratada, até que tomou conhecimento sobre o projeto Primeiro Passo, oferecido pelo governo do Estado. Ela se inscreveu e foi admitida por uma loja que vende utensílios domésticos, com salários de mais de R$ 600, trabalha quatro horas por dia, auxiliando nos mais diversos setores do estabelecimento. Fiz um curso de um ano, lá eles preparam os jovens para o mercado de trabalho. Eu fiz a entrevista e passei, eles disseram que me retornariam com uma semana e no mesmo dia eles me retornaram, dizendo que eu passei e fui aprovada. De acordo com a gerente, essa rede de lojas contrata jovens aprendizes porque quer dar oportunidade de primeiro emprego. Eles chegam sem experiência e aos poucos vão aprendendo. Alguns já foram efetivados. A gente ensina todo o trabalho, atendimento ao cliente, e eles fazem aqui variadas funções. Já fizemos várias contratações dos jovens, temos alguns já efetivados há algum tempo, inclusive aqui eu tenho um que já foi efetivado e era um jovem aprendiz. O Ceará foi destaque no Brasil com o maior percentual de jovens aprendizes admitidos formalmente pelas empresas em 2018. No total de vagas que podem ser geradas em conformidade com a lei da aprendizagem, quase 64% foram ocupadas pelos jovens cearenses. Dos 17.417 contratados, 3.360 foram encaminhados às empresas por meio do primeiro passo, projeto desenvolvido pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. Hoje a gente tem no estado todo mais de 600 empresas parceiras do projeto que recebem esses jovens nessa primeira oportunidade. Esse jovem passa até 16 meses nessa empresa na condição de aprendiz e depois cerca de 30% são efetivados. Eles conseguem ingressar mesmo no quadro efetivo de funcionários das empresas. Os preços de hortaliças e legumes tiveram um aumento considerável na última semana. O principal motivo é a quantidade de chuvas que prejudica a colheita. Alguns alimentos sofreram um aumento de até 200%. A pesquisa de preços é feita semanalmente pela Central de Abastecimento do Ceará, Ceasa. A chuva atrapalha, ela também não ajuda só não. Ela também atrapalha na hora das colheitas dos hostes grangeiros, porque é uma região que produz bastante, que é a Ibiapaba, e está mandando para o mercado local produtos do Ceará, daquela região. Batata inglesa, mamão, tomate, maracujá e alface são alguns dos alimentos com maior aumento nos preços. Mas o campeão mesmo é o cheiro verde, que aumentou de 50 centavos para 1,50. E ainda falta no mercado devido à grande quantidade de chuvas. Dois dois dias eu estou aqui, eu percebi que algumas coisas aumentaram muito. Tipo tomate, cebola, pimentão, maracujá subiu demais. O maracujá subiu 150% e está sendo vendido a R$ 8,00. Já o tomate teve um aumento de 16% e está custando R$ 6,40. No meio de tanto preço alto, uma boa notícia. O feijão verde, um dos alimentos preferidos do cearense, caiu de preço. Passou de R$ 8,00 para R$ 5,00. Uma redução de mais de 30%. No começo do ano a gente vendeu a R$ 15,00, baixou, teve uma época que ficou R$ 10,00. Mas só que agora está dando para todo mundo vir comprar feijão verde, porque a gente está vendendo feijão de R$ 5,00 o quilo. Mais notícias você confere no primeiro expediente às 8h20 da manhã. Uma boa noite para você e a gente volta amanhã. Mais notícias você confere no primeiro expediente às 8h20.